Eu participo em toda a Escola do Mundo Caldo para participar de Santa Ceia no segundo domingo de Guaiá e eu estou gostando muito de participar de Guaiá e falo para vocês, eu não abro não a Santa Ceia, Santa Ceia é uma união que a gente faz todo mês, já lembramos aqui de baixo, a Santa Ceia nos fortalece, está sempre lembrando do Senhor, você vai estar participando da Santa Ceia, participa, não fique longe do Senhor, porque o Senhor falou que toda vez que lembrares do mundo, se parais da Santa Ceia, eu agradeço irmãos a participação de cada um, um ótimo dia, um ótimo dia, um ótimo dia, na presença do nosso Deus, amém?